Canal Brega Exclusivo Ei Vem pro cima jogando a xerec, encaixa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Encima da peça a safada se acaba Encima da peça a safada se acaba Só não pede replay com saudade tá Ela fica Ela fica Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa, ela fica de fato depois vem por cima jogando a xereca em caixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Você é ali no beat, quer provar da minha pegada, só não fica apaixonada Que o pirra é look na transa, nós tira a braba Fica na posição que eu vou te deixar molhado, fica na posição que tu vai entrar na barba Ela fica de fato depois vem por cima jogando a xereca em caixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica, 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 ela fica Ela fica de fato depois vem por cima jogando a xereca em caixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Em cima da peça a safada se acaba Em cima da peça a safada se acaba Só não pede replay, com saudade, tá? Ela fica de pato depois vem por cima jogando a xerec encaixa Vai devagar e relaxa Ela fica de pato depois vem por cima jogando a xerec encaixa Vai devagar e relaxa MC Wesley, desse jeito que eu gosto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho